Se você quer ser minha namorada Ai que linda namorada você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa poesia, essa coisa toda minha E ninguém mais pode ser Você tem que me fazer um juramento Só ter um pensamento Ser somente minha até morrer E também não perder esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me fazer muito carinho Chorar em divancinha Sem ninguém saber porquê E se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada Mais amada Amada pra valer Aquela paga Pelo amor E destino Sem a qual a vida é nada Sem a qual sequer morrer Você tem Viu comigo Em meu caminho Talvez O meu caminho Seja triste Para você Para você E os seus olhos Tem que ser Só dos meus olhos E os seus braços O meu rio O meu rio No silêncio De depois E você Tem que ser a estrela E você De erramento Amigo E companheiro No infinito No infinito De nós Dois 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 Obrigado Quando chegares aqui Podes Podes entrar Sem bater Liga Vitrola Baixinho Espero anoitecer E logo Que ouvires Meus passos Corre pra me Receber Sorri Me beija E me abraça E não Me perguntas Por quê? Quando estiver Em teus braços Pensa somente Em nós dois Fecha de leve Os teus olhos E abra os teus braços Depois E quando Já for Bem cedido Não quero ouvir Tua voz Sai sem adeus De mansinho E esquece O que houve Entre nós Entre nós Que Ninguém É Maria E é Maria Meu bem Se eu não sou João de nada A Maria Que é minha É Maria Ninguém É É Ninguém É Maria E é Maria Meu bem Se eu não sou João de nada A Maria Que é minha É Maria Ninguém Marias Marias Tão frias Cheias de manias Marias Marias vazias Para o nome que tem Maria Maria Ninguém Maria É Maria É Ninguém É Maria Maria Ninguém Do que A Maria Que há Por aí Marias Tão frias Cheias de manias Marias Vazias Para o nome que têm Maria Maria, 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 ninguém Maria, 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 ninguém É Maria, 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 ninguém Ninguém O lobo bombe deu nisso. A cara de triste, mas chabelzinho viu os conselhos da vovó, dizendo que não pra louco, que muito louco não sai só. E o lobo canta, pede, promete tudo até amor e diz que fraco de louco é ver o chapéuzinho de maiô. O chapéuzinho percebeu que o louco mal se derreteu, pra ver você que louco também faz papel de bolo. Só posso lhe dizer, chapéuzinho agora atrás, o louco na goleira que não janta nunca mais. O louco na goleira que não janta nunca mais, louco bombe. Era uma vez Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha e me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Fez um samba, fez um samba em seu lugar A dor é minha e me doeu A dor é minha e me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba Fez um samba, fez um samba em seu lugar A dor é minha e me doeu A dor é minha e me doeu Mas eu não sabia que você sabia Se a vida é tão boa 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 Eu vinha só cansado Eu vinha só cansado A dor é minha e me doeu A dor é minha e me doeu Me perdoa Me perdoa Eu vinha só cansado Me perdoa Eu vinha só cansado 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 Obrigado Obrigado Oi 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 E quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar E quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Amor assim não é amor, é sonho e ilusão Pedindo tantas coisas que não são do coração E quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar E quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar Amor que pede amor, somente amor já vai chegar Pra gente que acredita e não se cansa de esperar Feliz então sorrindo, minha gente vai cantar Tristeza vai ter fim, felicidade vai chegar E quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer, vai ter que chorar E vai ter que sofrer, vai ter que chorar Vai, 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 vai pra Ruanda Vem, vem, vem de Ruanda Deixa tudo que é triste Vai, vai, vai pra Ruanda E vai, vai, vai pra Ruanda Vem, vem de Ruanda Deixa tudo que é triste E vai, vai, vai pra Ruanda Lá não tem mais triste Vai, vai, vai que tudo é beleza Ouve essa voz que te chama Vai, vai, vai Vai, vai, vai pra Ruanda Vem, vem, vem de Ruanda Deixa tudo que é triste Vai, 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 vai pra Ruanda Vem, vem, vem de Ruanda Vai, vai, vai pra Ruanda Salve as belezas desse meu Brasil Do seu passado e tradição E salve o morro, cheio de glória Com as escolas que falam do samba, da sua história Trai o feio, não é bonito O morro existe, mas pede pra se acabar E canta, mas canta triste Porque tristeza é só o que se tem pra contar E chora, mas chora rindo Porque é valente e nunca se deixa quebrar Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Que pede outra história Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Um amor aflito, um amor bonito Que pede outra história Podem me chamar, me pedir e me rogar Podem mesmo falar mal Podem espalhar, que eu estou cansado de ver E que é uma pena E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você E que eu estou cansado de ver 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 Podem me chamar, que eu estou cansado de ver E que é uma pena para quem me conheceu E que eu estou cansado de ver E que eu estou cansado de ver E eu estou cansado de ver E que eu estou cansado de ver E que eu estou cansado de ver E que eu estou cansado de ver Você é muito mais bonita E que eu estou cansado de ver 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 Por que tão linda assim Não existe a flor Nem mesmo o amor não existe E o amor Nem mesmo o amor existe E eu fico um pouco triste E um pouco sem saber Se é tão lindo o amor Que eu tenho por você Ok Você é muito mais que eu sou Está bem mais rico do que eu estou Mas o que eu sei você não sabe E antes que o seu poder acabe Eu vou mostrar como e porquê Eu sei, eu sei Mais que você Sabe você o que é o amor Não sabe, eu sei Sabe o que é o trovador Não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada Tendo amada pela mão Sabe gostar Sabe nada Sabe? Sabe não, eu sei Você pode ser ladrão Quanto quiser Mas não rouba o coração De uma mulher Você não tem alegria Nem nunca fez uma canção Por isso a minha poesia Ah, você não rouba Não Ah, você não rouba Ah, você não rouba Não Ah, você não rouba Ah, você não rouba Vamos, carioca Sai do teu sono devagar O dia já vem vindo aí E o sol já vai raiar São Jorge, teu padrinho Te dê cama pra tomar Xangu, teu pai E te dê muitas mulheres E o sol já vai raiar E o sol já vai raiar Te dê cama pra tomar O samba pra cantar O samba que é o balanço Da mulher que sabe amar Obrigado Vamos para o pau de arara O pau de arara vai chegando e já vai fazendo assim O pau de arara é um mendigo do nordeste O dia cansado que estava Da fome que eu tinha Eu não tinha nada de fome que eu tinha De seca danada O meu cigarar E eu peguei e juntei o restinho De coisas que eu tinha Duas calças velhas e uma violinha E um pau de arara Toquei para cá E aí Eu ficava na praia de Copacabana Zanzando na praia de Copacabana Zanzando chachado Para as moças olhar E digição A fome era tanta que nem voz eu tinha Meu Deus, quanta moça Ah, que fome que eu tinha Mais fome que eu tinha no meu Ceará Foi então que eu resolvi a comer gilete E foi aí que todo mundo pensou Que essa música fosse do Ari Toledo E não é não É minha e do Vinícius Quero dizer para vocês Que essa música é minha e do Vinícius Dessa comédia do Pó Minha Naíga Mas todo mundo acredita que era do Ari Toledo E não é não É do Pedro Eu nasci lá na Bahia De um programa confeitor Meu pai queria cama Minha mãe pisava Meu pai só dizia assim Vem a cá Minha mãe dizia assim Sem falar Mulher que fala muito Pede logo Seu amor Mulher que fala muito Pede logo Seu amor E Deus fez Pelo homem A mulher nasceu depois Isso é que a mulher Trabalha sempre Pelos dois Acaba de chegar Tá com fome A mulher tem que olhar Pelo homem Se é deitada em pé Mulher tem que trabalhar Se é deitada em pé Mulher tem que trabalhar Se o rico acorda tarde E já começa a recinar O pobre acorda cedo E já começa a trabalhar Eu vou pedir pro meu papá Eu vou pedir pro meu papá norixá Pra fazer com o coração Pra xangô Pra povo a trabalhar Gente que nunca trabalhou Pra povo a trabalhar Pra povo a trabalhar Gente que nunca trabalhou Pra pouca trabalhar, gente que nunca trabalhou Pra pouca trabalhar, gente que nunca trabalhou No mundo Meu amor, sozinho É assim como um jardim sem flor Só queria, poderia dizer a ela Oh, é triste se sentir saudade É que eu gosto tanto dela Que é capaz dela gostar de mim E acontece que eu estou mais longe dela Que da estrela A ilusir na tarde Estrela Eu lhe diria Desce até o amor Existe E a poesia Só espera ver Nascer a primavera Para não morrer E ela responde lá de cima Não há amor Sozinho Você já entra Não há amor sozinho É juntinho que ele fica bom Eu queria dar-lhe todo o meu carinho Eu queria ter felicidade É que o meu amor é muito Eu acho até que ele gosta de mim também É um encanto que não tem mais fim É um encanto que não tem mais fim E no entanto ele nem sabe que isso existe E no entanto ele nem sabe que isso existe E no entanto ele não tem mais triste É tão triste sem sentir saudade Amor Eu lhe direi Amor que eu tanto procurei Ai quem me dera Ai quem me dera Ai quem me dera Eu pudesse ser Eu pudesse ser A tua primavera A tua primavera E depois Morrer E depois Morrer Morrer Obrigado Pobre samba meu Foi se misturando Se modernizando Se perdeu Se perdeu E o remolado Cadê não tem mais Cadê o tal de galo que mexe com a gente Coitado do meu sangue De repente Influência do Jazz Quase Que morrendo E acaba morrendo Está quase morrendo Não percebeu O samba balança De um lado pro outro O jazz é diferente Pra frente e pra trás O samba meio morto ficou Meio torto Influência do Jazz É H divis Ele vai Sem descanso Ele vai Sai E cai Com o balanço Pobre samba Mel Então Alta gewoon Morro e pede socorro Onde nasceu Pra não ser um samba Com outras demais Pra não ser um samba doce pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder Se livrar da influência do Gênio Onde nasceu Clássico Pano Pai Pobre samba amigo Volta lá pro morro e pede socorro Onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba doce pra frente e pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar da influência Do Gênio Vai ter que se virar pra planejar de fog Vai ter que se virar praалось Tem gente que ama Que vive brigando E depois que briga Acaba voltando Tem gente que canta Porque está amando Quem não tem amor Leva a vida esperando Uns amam pra frente E nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos Que nem aparecem Tem uns que são fracos Que dão pra beber Eu e adoro ao sofrer Tem apaixonado Que faz serenata E amor de raça E amor que vira lata Amor com champanhe Amor com cachaça Amor dos iás Dos bancos de praça Tem homem que briga Pela bem amada Tem mulher maluca Que atura porrada Tem quem ama tanto Que até enlouquece Tem quem dê a vida Por quem não merece Amores à vista Amores a prazo Amor ciumento Que só cria casa Tem gente que jura Que não volta mais Mas jura sabendo Que não é capaz E tem gente que escreve Até poesia Até poesia E rima saudade Com hipocrisia Tem assunto aberto Pra gente falar Pra gente falar Mas não interessa O negócio é amar As linhas de brisca E rima saudade Da noite Pela Perguendo Pa Dela Que Con pista Dela www.e Noites febris, tempos gentis Eu já fui tão feliz Mais do que eu quis, mais do que eu pude querer E era a Copacabana Loucas paixões, tantas canções Eu já tive ilusões, momentos bons E hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi no tempo em que era tudo demais Tempos atrás, que meras fudais Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim Nem penso a viver Penso que a vida nem sei Porque é ruim É só o invento de um alfonete A vida é simplesmente humana É só o invento de um alfabeto 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 A vida é simplesmente humana É só o invento de um alfabeto 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 O seu olhar quase sempre distante Em algum lugar que eu nem imagino Talvez eu seja louco bastante E vá seguir você até o fim do mundo Paguei sozinho por lugares perdidos Correndo atrás do que não merecia Você me fez olhar pro horizonte E ver um lado meu que eu não conhecia Não sei se o seu barco tem vela Nem sei se o seu lago tem fundo Mas quem quer saber de respostas Se a vida é tão breve E muda a cada segundo O seu olhar quase sempre distante Em algum lugar que eu nem imagino Talvez eu seja louco bastante E vá seguir você até o fim do mundo Paguei sozinho por lugares perdidos Correndo atrás de quem nem merecia Talvez eu seja louco E vá seguir você até o fim do mundo Não sei se o seu barco tem vela Nem sei se o seu lago tem fundo Mas quem quer saber de respostas Se a vida é tão breve E muda a cada segundo Oh 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 Quero ver você cantando Quero ver você sorrindo Quero ver você seguindo Sem chorar Sua força me conforta E me faz seguir em frente Quando eu paro de repente Pra pensar Porque nada é inatingível Porque o sonho vai dar certo E eu vou estar sempre por perto Pro impossível O futuro não depende Só da gente na verdade E a chama que ainda arde Nunca há de se apagar Somos todos passageiros Nesse trem desgovernado Ninguém sabe em que parada Vai chegar Diogo Gomes Fernando Berlino Porque nada é inatingível Porque o sonho vai dar certo E eu vou estar sempre por perto Pro impossível O futuro não depende Só da gente na verdade E a chama que ainda arde E a chama que ainda arde Nunca há de se apagar Somos todos passageiros Nesse trem desgovernado Ninguém sabe em que parada Vai chegar É a chama que ainda arde Nosso carnaval Ninguém ouve cantar canções Ninguém passa mais Brincando feliz E os corações Saudades e cinzas Foi o que gostou Nas ruas o que se vê É uma gente É uma gente Que nem se vê E nem se sorriu Se beija e se abraça E sai caminhando Dançando e cantando Cantigas de amor E no entanto É preciso cantar Mas que nunca é preciso cantar É preciso cantar E alegrar a cidade A tristeza que a gente Qualquer dia vai se acabar Todos vão sorrir Voltou a esperança É o povo que dança Gente da vida Feliz a cantar Amar, amor, amor, amor Por que são tantas coisas azuis E há tão grandes promessas de luz Tanto amor para amar De que a gente nem sabe Quem me dera viver Pra ver E brincar Outros carnavais Com a certeza Dos velhos carnavais Que marcham as trampinhas E o povo mudando Seu canto de paz Seu canto de paz Seu canto de paz Seu canto de paz